Tem outra história dessa aí pra contar pra gente? Uma história... Conta pra gente aí, Renatão. Antes da gente continuar, um perrenguezão que se passou aí. Não por Bitcoin ou nada do tipo, mas um perrengue aí. Pode ser de perito criminal que você tenha passado. Alguma missão que você fez, que você falou Caraca, cara, isso aqui é sanhar. Rapaz, eu vou lhe contar uma história que aconteceu com um amigo meu. E você vai me dizer o que você faria na situação dele. Um brother, que lá da... Perito criminal também. Sim. Esqueceu na mochila. 320 pedras de craque e levou pra Europa, velho. Sem querer. E quando chegou lá, descobriu. A porra etiquetada, com o nome dele escrito não sei quantas gramas obtido em não sei onde, no local de crime assim, assim, não sei o que lá. Você fazia o que numa situação dessa? Você trazia as pedras de volta? Não. Primeiro, teria que entender o que estava acontecendo, porque a porrada ia descer de todo lado. O cara fez o local de crime e guardou na mochila a porra e não fez o laudo, esqueceu a porra na mochila e viajou. Que fere assim. Você fazia o que? Pô, cara. Você trazia de volta? Você entrava no aeroporto com uma porra dessa pra cá? Não. Ficava lá, né? Não tem como. Você ficava fora a prova de crime. Você jogava fora a prova de crime. Ou você vendia o crack? Não, não. Jogava a prova de crime. A prova, não. E você ia fazer o quê? Você ia mandar pelo correio? Não, o correio não. Mas eu ia avisar ao meu superior que, pô... Sim. Você ia dizer ao meu superior, eu cometi tráfico internacional de drogas. O que é que eu faço, não é isso? Abra um procedimento contra mim, um PAD. É isso que você ia fazer. É isso. Na moral, abra um PAD aí que eu tô admitindo aqui formalmente. Ele ia dizer, então bote no papel. Bote no papel, comando. Eu quero que você bote no papel. É isso que ele ia dizer, não é isso ou não? Bote isso no papel que eu respondo. Não é isso que ele ia dizer ou não, hein? É verdade. Bote no papel, se você for homem que eu vou responder no papel. É isso que ele ia dizer. Ele ia vir com uma tromba desse tamanho aqui, ó, pra mim, ó. Isso, com areia e brita, não é isso ou não, hein? Exatamente, exatamente. Você ia ligar pro teu superior e dizer que você cometeu tráfico internacional de drogas? É isso? Não, não que eu cometi tráfico internacional. Pô, calma aí. Vamos lá, Renatão. Sim, você... Não, não, calma aí. Mas leva pro outro é o quê? O quê? Hein? Não, mas tudo é a forma que você conversa. Você não vai falar que você... Eu não falaria, pô. Eu, sem querer, trouxe 3.000 pedras de crack pro outro país, né? Hein? Você ia dizer isso pro cara. Foi sem querer. Esqueci. Hein? Sim. Você picava a porra no lixo? Ou você vendia, você fazia o quê? Você ia tentar trazer de volta? Arriscar ser preso de novo? Não. Não, trazer de volta. E fazer o quê? O que você ia fazer numa situação dessa? Boa, meu irmão. Vou te falar, sanhaço, responder isso aí. Ainda mais aqui. Sanhaço, hein? É. Comunicar pro chefe é foda. Aí, meu irmão. Hein? O quê? Hein? Ia dar merda. No teu caso, irmão, o que esse cara fez? Fala pra gente. Rapaz, eu não sei o que ele fez, não. Ele só contou a primeira parte da história. Mas eu acredito que o cara deve ter jogado essa porra no primeiro lixo que apareceu, não é isso? Ou não? Hein? Ah, com certeza. Nesse fosse o caso, você arranja de novo as pedras, né? É uma só se arranjar as pedras, não quer responder o processo de outro país, não é isso ou não? Hein? Não, porque a atrozoba vem maior, né? Porra, você tá doido, velho? Hein? Não é isso ou não? Tráfico internacional. Ainda mais, já o confesso, né? Confessou. Não, se você formalizasse. Ele ia dizer, não, rapaz, me mande pelo WhatsApp por escrito, porque eu quero só ver escrito aqui, não é isso ou não? Hein? Cara, tá maluco. Esse cara, ele ia estar muito ferrado, muito ferrado. Não tem, né? Se você, qualquer como você vai contar isso, pedir ajuda, vai se fuder, porra. O que você fizer, vai se fuder, não é isso ou não? Hein? Exatamente, legalmente, olhando pela parte aí do direito, o cara é muito preso, ainda mais por ser policial, ele ia ser muito preso. Você já imaginou você ser pego com 300 pedras de craque no aeroporto lá de qualquer país da Europa e ia dizer policial traficante, policial traficante, não é isso? Isso é uma desmoralização da porra. Brasil envia policiais traficantes, não é isso? Com droga, não é? E esse cara, ele ia segurar uma braba, né? Nem adiantava dizer a verdade, você tinha que chegar lá e dizer, olha, velho, na moral, você quer a verdade ou você quer a minha versão oficial? A versão oficial é que eu sou usuário, não é isso? Mesmo não sendo. Eu, velho, eu nunca usei essa desgraça, mas voltei que eu sou usuário, não é isso? Mesmo o texto-toxicológico, não deu nada no sangue, mas eu sou usuário. Pois é. Sim, mas continuo voltando. Eu só falei de duas causas. A criminalidade no Brasil vai cair por causa do monitoramento, vai cair por causa do envelhecimento e vai cair por causa do final da riqueza das coisas físicas. Antigamente, um relógio desse custava um salário mínimo, porra. Hoje em dia, você compra um carro por 20 reais, velho. É isso. As coisas físicas não valem mais a pena roubar. Respondendo a sua pergunta, quanto mais o país investir em educação formal, vai piorar a situação. A instrução formal é feita para as pessoas... Hoje em dia, a instrução formal está piorando as pessoas moral e intelectualmente. Existe uma correlação entre riqueza e educação, mas a riqueza aumenta a educação. O aumento de educação nunca produziu aumento de riqueza. O Estado, com o menor analfabetismo, a maior parte do século XX no Brasil, era o mais pobre, que era o Maranhão, não é isso? Sim, sim. Não, mas como assim, Renatão? Como assim investir na educação formal piora o país? Piora? Como? Por quê? Piora, com certeza piora. O cara está aprendendo o quê na escola pública hoje? A Universidade Federal aqui tem... O cara aprende o quê? Não é desgraça num antro desse, velho. Tudo que não presta, velho. O que você está dizendo em relação ao Brasil, né? Ao nosso país. Qualquer lugar do mundo, porra. Quem paga, manda. O governante de qualquer país do mundo quer que o guri que frequente, a porra lá, seja rico, independente, independente, ou o político quer que o filho do otário, do contribuinte, do escravo, seja lá como você chame o cidadão, seja dependente, burro e pobre, ou rico, inteligente e independente? Quanto mais dependente, burro e pobre, melhor pra ele. Ele quer que seu filho se foda. Ele quer que seu filho se foda. Você viu o casamento lá da família de Biden lá, meu irmão? Meu irmão, um negócio de putadinha de... Você viu o casamento de Lula, meu irmão? Você viu o Rastafari? Você viu tatuagem no casamento de Lula? Você viu o macoeiro no casamento de Lula, meu irmão? Você é rapaz, isso aí é pros outros, meu irmão. Putaria, droga. Ele quer pra sua família, pro seu filho. Viadagem, não é isso? Pra família dele, meu irmão, é estética vitoriana, não é isso ou não? Exatamente, exatamente. O quê? Isso aí é um salto muito bom. Exato, exato. Eu concordo plenamente. Porque no casamento dele não tinha ninguém representante afro, não tinha representante LGBTQIA+. Não tinha, pô. Não tinha. E o macoeiro, né? O macoeirozinho, o craqueirozinho, nada, né? E não tinha. Hein? Não tinha. Exatamente. E falando, agora colocando esse assunto, essa pauta com o Bitcoin. Como você veria o Estado, um Estado onde a pessoa conseguisse ter a sua liberalidade, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio sendo respeitado, a economia subindo e o Bitcoin como moeda principal. Como esse Estado, ele seria... Esse Estado, ele seria independente economicamente falando? Eu não entendi o que você disse. Então, o que acontece? Um Estado onde a moeda principal é o Bitcoin. Né? Porque você disse que o Bitcoin, ele... Ele... Pô, esqueci até o que eu ia falar, cara. A tela... Eu vou dar um exemplo como essa conversa de família estruturada tem a ver com o Bitcoin. Eles estão agora pra passar... Tá votando agora. Eles estão querendo aprovar esse ano. Passar o imposto de morte, o imposto de herança, de 8 para 16. Varia de Estado, mas tem um teto. Eles querem dobrar esse teto, não é isso? Querem meter 16% de imposto de morte, não é isso? Se o cara souber usar Bitcoin, ele antes de morrer pode comprar o Bitcoin e passar a senha pra galera. Ou dizer, por exemplo, qualquer e-mail, até o e-mail do Gmail que você tem. Você vai lá em inactivation settings, como é... Como é... Configurações de inatividade. E você manda os e-mails que você quer que sua família receba. Se você ficar dois ou três meses, ou um ano ou dois, sem usar a internet. Você, inclusive, pode dizer onde tá a senha, não é isso? E aí você passa o dinheiro assim e não paga imposto de morte nenhum a ninguém, não é isso? Vou dar outro exemplo. Hoje, a dona das pernambucanas... A empregada diz que era amante dela. Não tem nenhuma evidência, nenhuma foto que ela nunca bebejou essa mulher. E diz que o filho da empregada é o filho afetivo da mulher, não é isso? Ficou com um bilhão de reais como único herdeiro. Se essa mulher tivesse o patrimônio dela em Bitcoin, ia cagar pra decisão de juiz, não é isso? O cara não ia ter como acessar. Na hora que os homens que quiseram se relacionar com mulheres, tiverem a maior parte do seu patrimônio de Bitcoin, o juiz não tem como tomar, não é isso ou não? Nem com o bastardo, nem com o filho afetivo, nem com o moleque namorou você uma semana e disse que a sua união estável, não é isso? Acabou. Você não paga. Perdi a senha, ok? E isso aí causa, por exemplo, a maioria das mulheres que vê que o cara tem um patrimônio... Você é casado? Eu sou casado, sou casado. É isso, a mulher sabendo que 100% do seu patrimônio, ela não toca. E se ela crescer pra cima de você, você ainda usa esse patrimônio pra pegar um barco e sumir com um guri. Você tem o mesmo respeito que ela vai ter com você, sabendo que você tá na mão dela? Não, não é o mesmo, não. Vai tratar... Pois é, o cara que sabe velejar, a mulher já fica com o pé atrás. O cara que sabe velejar, tem Bitcoin, tem uma galera broda que tá entrando e saindo de skipper toda hora do país aí de barco, na tora, sem documento, não é isso? Pronto, não é isso? Sim. Você já veio em Salvador? Já. Você viu que tem um monte de forte na cidade? Tem, tenho bastante. Nenhum deles nunca foi usado. Nós fomos atacados dezenas de vezes. Depois que meteu o forte com o canhão, ninguém nunca mais veio aqui. A arma serve pra não ser usada, não é isso? Sim. Na hora que você tá bem preparado, meu irmão, você começa a ir em espaço em Parabellum, não é isso? Exatamente, exatamente. Que aí o inimigo começa a temer, né? Porra, vai dar merda. Esse porco espinho aí é melhor não citar, não é isso ou não? Hein? É melhor... E isso aí a gente entra até num assunto legal, né? Que, por exemplo, tiraram as armas, né? Tiraram as armas da população. O governo atual, ele não permite... Bolsonaro me tirou minhas armas. Bolsonaro reduziu a metade das armas que eu podia denunciar, me não reduziu a você também, não? Ué, mas aqui... Você tem quantas armas no Sinarme? Pô, eu vou falar ao vivo isso aqui, pô? Pô, qualquer um que bota o InfoSeg, ele descobre, não tem lá. Se eu botar seu CPF no InfoSeg, não aparece, não? É, mas aí o cara tem que colocar o meu CPF. Então pronto, ah, pois é. Eu, pra comprar uma arma hoje, tenho que me desfazer de quatro. Por causa de Bolsonaro. Bolsonaro reduziu a metade do número de armas no Sinarme, não é isso? Caraca, é verdade. Não, mas vem cá. Essa aí eu não tava sabendo. Pra eu comprar uma, eu tenho que me desfazer de quatro? Eu, eu. Porque quando o Bolsonaro entrou, eram seis armas no Sinarme e mais duas se você fosse policial, não é isso? Eram oito armas. Agora são quatro e foda-se se você é policial, não é isso? Ah, ele igualou tudo, então. Isso. Não, ele diminuiu pra todo mundo e pra gente diminuiu a metade, não é isso? Caraca, meu irmão. Que doideira. É isso, porra. Não, porque a política na cabeça desses caras, eles queriam empurrar todo mundo pra ser caque, porra. Que não tem nenhum direito legal. Caque vai se fuder. Vem uma norma infralegal do exército e acabou, não é isso? Fode a vida do cara, inviabiliza.